Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife, saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana, cuidando da sua visão Olá comunidade, boa noite Para mim é motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você Hoje fazendo o programa do Auri, agora retornando das férias Esse período aí onde vocês escolheram os melhores momentos As melhores entrevistas, nós passamos durante todos os meses Enquanto eu estava aí um pouco me divertindo com a família Meus filhos, minhas filhas estão quase todas fora E eu tive que estar junto com elas E foi muito bom aí conhecer novas coisas Mas é muito bom estar com vocês Eu estou muito feliz de estar de volta aqui fazendo Dando prosseguimento à nossa segunda temporada Do programa do Auri aqui na TV Metrópole E como durante todos esses últimos dois meses Nós anunciamos, hoje é o grande dia O grande dia de fazer o sorteio que você poderá ganhar daqui a pouquinho No final do programa A sua TV é 42, né? 42 polegados, né? E não é Telefuc nem é colorado Ela é Full HD E aí meu meninozinho Você estava com saudade de mim? Pois é A gente estava com muita saudade Mas estava ligado na reprise, né? Não deu aquela saudade grande É isso aí, eu agradeço de todo coração vocês terem contribuído aí Para esse mês de férias, né? E o Didizão? De volta, né? Didizão de volta Como foi aí esse período aí de julho Pérez, São João Graças a Deus Pesta Junina Muito trabalho Faturou muito Graças a Deus Deu pra fazer É isso aí Hoje, pessoal Hoje nós vamos receber aqui Para um papo legal Muito descontraído Porque, olha Veja bem É uma das coisas que mais me fascina aqui Que mais me alegra nesse programa É quando eu recebo Um grande humorista cearense Caboret Gostou do bichinho? Aí é reta Bicho é invocado Tá ideia Bicho é pequenininho É reta nada Meu amigo Seja bem-vindo aqui Ao programa do Aurí Obrigado Eu sei que hoje A noite vai ser descontraído Eu sei que hoje Eu vou dormir bem Depois de estar aqui com você Porque eu sei que você É uma pessoa do bem É uma pessoa legal Que nos alegra O coração Anima Rapaz, me deu sobra Porque o programa é só alegria Ora, rapaz Então é bem É sucesso total E é pra cima Rapaz, se eu vou se morrer O que tem aqui pra gente beber? Gil Gil, acho que aqui tem um chá De cidreira Capu Santo Qualquer coisa Foi o que? Um chá escuro Não é porque foi adoçado Com rapadura Vai tá doce Vai tá doce O que que açucarou? Quem foi eu? Foi eu O negócio tá doce, mano Tomar um pouquinho aqui Não tem diabetes mesmo, né? É, você sabe que o americano O americano Ele não gosta muito de doce Eu passei um mês por lá Eu vim com saudade do meu doce Ah, papai E a boca caiu aqui A bufelou aqui Eu falei aqui no chá e eu tô aqui Só tomando Maury, mas tu não vai ficar invocado comigo não, né? Porque eu não vou tomar mais não Tá doce mais, mano Ele relaxa muito Você pode dormir aqui Você tem que agitar o negócio Mas, Gil Caboré Você sempre foi assim? Ou você inventou de ser? Não, eu sempre fui assim Tanto é que quando comecei a fazer teatro Já comecei a escrever no Quintino Cunha Bairro Quintino Cunha aqui em Fortaleza Tem teatro lá? Não tinha nada Era na paróquia mesmo Tinha um palco e a gente fazia Salão paroquial Salão paroquial Datas comemorativas Dia das mães, dia dos pais Paixão de Cristo Aí quando me colocava para fazer drama Eu estragava porque Estragava tudo O padre ficava uma arara O diretor, que hoje é produtor cultural, né? Então ele ficava indignado comigo, sabe? Tá atrapalhando, cara Tá atrapalhando Porque eu Minha formação é de ator Agora recentemente Formei em jornalismo Tô desempregado, viu? Quer dizer pra você Que eu tô aí Tô na zábia Mas você é produtor também? Eu me meto a fazer um bocado de coisa na vida Produtor? É Faço produção, me escrevo, atuo Cuidado que tá aparecendo um produtor aqui Apresentador? Você conhece Parciano? Parciano? Parciano aqui, tá? Deixa eu falar desse rapaz Esse jovem rapaz Esse jovem rapaz Eu falo com plena convicção Que foi um cara que mais projetou Artistas na televisão Aqui nesse Ceará Foi esse senhor Eduardo Praciano E eu não sei disso Tem um prazer Prazer imenso Vem, Aurí Porque E você acha que não fosse o Eduardo Praciano Eu não estaria aqui? Com certeza não estaria Só estou aqui por causa do Eduardo Praciano Acaba bom Ele é quem me inspira Ele é quem faz tudo Eu fico aqui só mandando Só fazendo o que ele está mandando É invocado É invocado É invocado É invocado E outra coisa Os artistas todos do Ceará Todos têm essa atenção por ele Porque realmente Os artistas cearenses devem o Praciano A grande maioria Aurí Eu comecei Na época Isso é verdade mesmo É fato Porque a televisão TV Pode falar o nome aqui Da televisão Vai lá TVcom Aqui é democrático TVcom Rapaz Quando a gente começou lá Eu sei que A gente fez um programa com a banda Rapaz Esse programa foi reprisado tantas vezes Que eu fiquei conhecido É um amigo meu Que O nome da dupla Falido e mal pago Era o falido Era o mal pago Só se é econômico 2 Mas lá na ficção Lá era o falido Era o falido É E aí a gente Foi como a gente Passou a ser mais conhecido Sabe Porque Era Como a Programação Não era muito Então reprisava muito As atrações E Eu tive o privilégio De ter sido Toda reprisa Eu estava lá Eu falei Você é o dono da TVcom Todo programa Todo dia Era todo dia Mas foi muito bacana Foi muito bacana Você começou na Quintino Cunha Aí foi bater onde? Não Eu comecei Na verdade Eu sou de Itapipoca Itapipoca Na cidade dos Três Climas Três Climas Do grande filósofo É verdade mesmo É só a conversa Rapaz Eu confesso pra ti Que na última vez que eu fui lá Eu fiquei procurando Só encontrei o Mormaço Mas é uma cidade Gostosa de se morar Eu gosto muito de Itapipoca Gosto muito mesmo Mas aí eu comecei Na verdade lá em Itapipoca Criança A gente era Na época das quermessas E a gente Num bairro do Violeto Que a gente Tinha uma comunidade Que se juntava O pessoal Pra fazer dramas Pra promover Festas da comunidade Pra erguer a igreja Aí você já veio Do tempo do drama Era um dramista lá Mas também estragava De vez em quando Aí quando eu cheguei Em Fortaleza Na década de 80 E aí eu Veredei mesmo Pro teatro Comecei lá no Quintino Cunha E depois fui pro Teatro José de Alencar E no teatro A gente paga pra fazer O grande dinheiro Fazendo teatro Pelo menos Pelo menos Os artistas Que não globais E aí eu vi Que na década De finalzinho De 80 89 E tal 88, 89 Os humoristas aqui Que estavam ganhando dinheiro Diziam Rapaz, eu acho que eu vou É por aqui Dá pra me ganhar Um montinho também Dá pra me ganhar Uns trocadinhos Por aqui também E aí foi Década de 90 Mais ou menos Eu assisti um programa seu Que o Kleber Fernandes Esteve aqui Que é meu contemporâneo Kleber Fernandes Foi o Chiro Popolera Assistindo seu programa Ele é meu contemporâneo E eu comecei nessa época Nos festivais de humor Em Fortaleza 93, 96 A gente já foi revelação Do Moço Cearense E de lá pra cá A gente vem ganhando Os tostãozinhos da gente Assim na Mas você já se projetou Nacionalmente Ou você faz O trabalho mais local Não, eu já fiz Vários programas De rede nacional Foi, né? Gravei o Show do Tom Fiz vários Programas Concorrendo lá Ao Festival de Piadas Gravei o programa Da Ana Hickman Domingo Legal Faustão Eu fui Mas não me apresentei E fiz vários E talk show Você já fez alguma vez Com algum Danilo Gentil Talk show Fiz um com manguaça Mangguaça Abraça rochada Bicho Ali é perturbado o juízo E eu tô fazendo com você hoje Que é uma satisfação grande Tomei até o chá Não, eu tomo mais de novo não Tem diabetes Mas tô novo Não, rapaz Rapaz, é porque o negócio Tá doce, meu irmão O negócio Tá doce, mano O prazo gostou O negócio é rapadura Rapaz, o negócio aqui Tá preto Ninguém sente gosto De nada aqui no chá Doce Nada do mirão Hortelã Hortelã, né? Hortelã Se tu não fala, macho Era só rapadura Que eu tava sentindo, mano Vamos começar, né? Vamos fazer um show aqui Pra nós, né? Um show bem íntimo Vamos falar de Toda a nossa turma aí Tá tudo aí Vamos falar de forró Forró que é o que é bem nosso aqui Fique forró bem nosso Posso ficar em pé? Fique à vontade O show é seu A casa é sua Coupade Aurí O forró mudou demais Antigamente se fazia uma festa Com a sanfona Triângulo Zabumba E um pandeiro E o forrózinho Você tocava desse jeito aí Arrocha aí, cumpade Marcuzão Marcuzão, né? Marcão Arrocha aí, meu cumpade Olha o forrózinho, ó Dois pra cá E dois pra lá Eu combinei com o Marco Daquadida, mano Eu combinei com o Marco Marco, coloca uma musiquinha aí Vamos pro meu amigo Didi Era dois pra cá, ó Não passava nenhum mosquito Quando a festa tava muito lotada Que não dava pro sujeito Se movimentar muito Ele marcava o ritmo Só assim, ó Não saia nem do canto Antes de ir pra festa Tinha todo o ritual Tinha todo o ritual O cara começava o ritual no banho Se saboava com o seu sabonete Senador Luxi-luxi Feio Olha pra aquele sabonete feio Era um pretinho Quando caia no chão Tinha criatura nenhuma Que pegava Era assim, ó Olha o forrózinho, ó Me lembrei agora Desce aqui, ó Dois pra lá e dois pra cá Aurinho, meu compadre Tinha todo o ritual Antes de ir pra festa A mulherada se vestia de um jeito Se arrumava de outro Os homens começavam logo o ritual no banho Se saboava, como eu falei pra você Todinho com o seu sabonete Luxi-luxi Se saboava, se enxaguava Vestia sua cueca samba-canção Já tinha aqueles mais modernos Assim, que nem você ali Já usava sua cueca de copinho Para os mais jovens Que estão nos assistindo agora Vamos explicar como que era Essa cueca de copinho Eram três cuequinhas Que vinham em cores diferentes Meia De meia Dentro do copinho A meiazinha dentro do copinho Esticava Aquela cueca Ou cueca ordinária A cueca Era A cueca era tão ordinária Mas tão ordinária Que quando ela ia envelhecendo O fundo ia estreitando E Né Rapaz, depois o cara Vestia sua calça de tergal Só o fio dental Só o fio dental Ou cueca nojenta Depois o cara Vestia sua calça de tergal Boca de sino Vestia uma camisa De viludo Amarelo Cocô de bebê Comprava um cinto Com o inicial do nome Praciano Tinha um P maiúsculo Tacava brilhantina No cabelo Mas naquela época Os homens Hoje é porque Os homens estão muito românticos Não Mas naquela época Eu não sei o que o pai Deveria O pai Deveria É bem romântico É romântico Mas naquela época O ovo se preocupava Em agradar a mulherada Passava na primeira Budega Enchia o bolso E o bombom Pip Bombom Azeidinho Caramelo Zorro Bala Soft A bala soft Ou você chupava a bala Ou você conversava Com a pessoa Porque não dava Para fazer as duas coisas Uma vez eu inventei Porque tem a bala soft Na boca Meu amor Trau Ela descia E a barra que Você nem sentia Quando saia Passava direto Passava direto Até a mulher também Tinha todo o ritual Mas mudou Hoje Marcão Olha aquela outra música Porque mudou O forró hoje Tá mudado Primeiro o cantor de forró Se planta no meio do palco Parece que colocaram Fresh Molan E eles cantam A noite todinha Só assim Aí com o Aí quando cansa Uma perna Ele fica só num Aí uns cantam E parece que tá Com paralisia No braço Né assim Aí os outros inventam Uma coreografia Mais serra argonha Assim Já tem outros aí Que inventam Uma tal De um Maurício Tem uma tal Que os caras Fazem assim Dizem que o cara Lá o cantor Era apaixonado Pelo baterista Passava a noite Todinha dizendo Que o baterista É dele E tá ali Meu batera Meu batera Tem que dominar Sabia disso aí Detalhe Esse diga Dugudugudu Aí dizem Que era um código Sabe o que ele queria dizer É que vontade Dugudugudu Era o código Aí dizem Que o cantor Ficou indignado Não queria mais Tocar na banda Porque todo esse Diga Dugudugudu Dugudugudu O batalhista Já tava puto Se mandou Com a cantora Foi embora O forró Se modernizou Você vai pro forró Hoje Com o paraírio Tá muito diferente Você chega no forró Hoje É aquele bombadão Circulando na festa Aí já quer Um outro forrózinho Um deles Que passa o mês Todinho Economizando Pra comprar Uma dose De uísque Com aquele Que não deixa o cara Dormir Aquela latinha Passa a noite todinha Circulando na festa Você encontra Aquele sujeito No final da festa Tá lá Doce todinha Tem a playboyzada Os filhos O energético De lado O energético O energético Passa a noite todinha O cara diz O cara bebe Que sol Pra não se embriaga Não A minha irmã Doce Como é que se embriaga Meu amigo Essa alegria Olha lá Vamos lá Arquivo musical Mãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer Me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho Eu sou capaz Não quero E te encontro Ao azar Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa De assistência familiar Do Nordeste Medlife Saúde ao alcance Da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Olá pessoal Só alegria Eu, Auríno Nogueira Presidente do Grupo SBC E juntamente com a minha equipe Vamos receber a sua família O maior carinho A atenção E respeito Que você merece A SBC é a mais bem conceituada Empresa de assistência A família Do Nordeste Venha fazer parte Dessa família Você também SBC e você Unidos para sempre Eu e você Unidos para sempre Eu e você Unidos para sempre E todo mundo Cobre a minha luz Minha luz Ao coitado Foi tão cedo Deus me livre Eu tenho medo Morrer de pendurado Numa cruz É isso aí pessoal Essa alegria aqui Com o grande Gil Isso aí E vem com a vida Gil Mas o praça disse Rapaz vai o Gil Aí eu contra aqui Me dou de cara aqui Com o Caboré Foi o contrário né Porque ele disse assim Rapaz vai o Gil Aí o companheiro disse O Caboré Fica aí ligadão Que daqui a pouco Antes do Caboré terminar Nós vamos fazer O sorteio Vamos fazer aqui O sorteio E você vai ganhar Você vai ser o nosso ganhador Hoje dessa TV 42 polegadas Não é Teleful Que não é colorado É colorado Colorido É preto e branco Mas é para você É Full HD Daqui a pouquinho A gente vai sortear E fica ligado aí Aí meu Caboré Rapaz eu estou ouvindo Exatamente no dia Do sorteio Rapaz Retornando o programa É felicidade grande Aí a gente está falando Do Caboré né Como disse o meu amigo Kleber Fernandes Assistindo o programa aqui né Ele disse que é o gigolô Da Fruchilda Eu sou o gigolô Do Caboré Então teve a Copa do Mundo 2014 Aqui no Brasil né 2014 2014 Foi aquela grande Copa né É Rapaz A única satisfação minha É que eu participei Do evento Né Eu participei No meio desse Número de humorista Que tem aí na cidade Eu fui um deselecionado Rapaz Me deram uma condição Rapaz Isso falando lá Para o Caboré Tinha uma condição Você tem que aprender Alguma coisa em inglês Porque vai ter muito gringo lá Aí correu Foi fazer o curso Intensivão e Sobral Intensivão e Sobral Porque Sobralense Fala inglês melhor Do que qualquer muçulmano É mesmo É Sobralense fala inglês Melhor do que qualquer russo Isso não é mito É Fui lá Né Olhando lá Um homem que só cantava inglês Eu disse pronto Vou colar nesse sujeito E aprendi uma música Que ele cantava Desse jeito é assim Olhe Olha Presta atenção O inglês do sujeito O que é ele? É inglês É inglês bem desira A parte que mais me chamou A atenção dessa música Foi que o músico Já era tarde da noite Ele aproveitava o momento Da música para tirar um cochilo Ele fazia assim Isso não foi tudo aqui Tem que o Vale mate Que quer dizer Valeu negado Mas caboré por quê? É porque é muito bonito Você mesmo O sujeito caboré Caboré é uma espécie de coruja Bonita de se ver É uma corujinha lá do sertão É uma corujinha E também caboré Pelo termo popular Quando alguém queria tirar onda com outro Quer dizer Pode ser um caboré mesmo Um sujeito desse Tirar onda de quê? Tirar uma onda com o sujeito Só pode ser um caboré Eita caboré Não era assim Mas no tempo de menino Meu tempo de menino O senhor só chamava caboré também Aqueles que eram muito feios Será? Será que me chamava o tempo todo de caboré E eu não me dei conta Que era polícia? Não, não, não Acho que é não Deixa eu chamar aqui Só um close aqui Só para ver se é isso mesmo Olha o close aí Camarando as suas qualidades físicas aí Quem é que você mais gosta? As suas qualidades físicas Mas eu gosto assim do Bochecha Do dedinho mínimo aqui do pé O dedinho mínimo aqui do pé É a cor mais linda do meu corpo É Você faz só humor? Você faz teatro? Abriu cinema? Já fiz cinema, televisão, rádio Me chamaram Vez por outra me chamam Para gravar uns VTs institucionais De empresas E eu também gravo esses VTs Trabalho também com redes sociais E a gente vai se virando Com shows, com outros trabalhos diversos E está em algumas das TVs aí? Participa de alguma TV? Vou estar numa TV A partir de hoje Que eu vou ser contratado desse programa Que eu estou desempregado Eu estou desempregado Eu conversando com meu amigo Praciana Eu Praciana, eu acho Praciana, rapaz Já, já, já Só respondendo o que você perguntou Em relação aos trabalhos É isso mesmo Já trabalhei muito em televisão Faço shows Fiz palestras Já fiz palestras shows Várias E estou no mercado Para quem quiser ligar Mas palestras show Você fez para que? Pode falar? Claro, fala Eu fiz uma palestra show Para Nutrilite Lá em Tianguá Fiz uma palestra show Para a mesma empresa Que é dona lá no Marina Park E que foi a partir dela Que foi indicada para Nutrilite Que quando me chamaram Disseram que A gente não vai Vai querer o show O público Seria os funcionários Dessas empresas? É assim não? Seria os funcionários Geralmente sim Mas quando a empresa Promove um evento Mais aberto Para os Já fiz Empresas Que abre para fornecedores E aí eles me chamaram Para falar Da minha vida Da minha De como é que foi Como é que aconteceu O tema era liderança Só que eu nunca liderei Ninguém Mas liderei a mim mesmo Então fui falar Dessa experiência Dessa experiência Como é que é liderar O seu próprio negócio E aí foi Essa era a palestra show Que eu fazia Que era Como surge um astro Chamado Caboré O Ceará É conhecido Como celebro dos artistas Do humor Do humor Especialmente E como é que Sobreviver No meio de tanta gente Tanto humorista Porque são muitos Há quem diga Que é o seguinte Que se você Consegue Trabalhar Se sustentar Fazer no mundo Ceará Você está preparado Para ir para o mundo Porque aqui De fato O público cearense Ele é exigente É do tipo assim Se conhecer a piada A galera completa E te vira Comecei a piada O cara completou Lá já perdi Então se E bar E bar Aurelio A gente tem que estar preparado Porque se a galera Tirar Uma onda lá E você não der a resposta Pá Na lata Você perde o público Então a gente tem que estar preparado É de fato Um vertibular Se aconteceu num bar Pode ir Porque Mas você vive assim Só do humor mesmo Ou você tem outra atividade Eu Antes Eu trabalhava numa ONG Com criança e adolescente Como arte educador E aí A arte no entretenimento Foi tomando mais o meu tempo E eu fui saindo da ONG E comecei a trabalhar na televisão Passei sete anos Na TV Jangadeiro E aí depois que me formei Formei em jornalismo Eu tive o prazer De ir na TV Verdesmar Gravei quatro programas Botado pra fora Não Mas eu fui Mas foi exatamente Naquele período Que estava sendo demitido O jornalista Então foi exatamente Nesse período 2016 Dezesseis Dezessete E aí Foram enxugando o quadro De funcionários E eu fui nessa leva Estava chegando Então Ei menino Está chegando agora Então tem que pagar Então sai Essa vida de artista Essa vida de artista Os caras imaginam Que é uma vida fácil Mas tem muitos desafios Qual é o maior obstáculo Que você superou Nesses desafios da vida Dessa vida artística Eu acho que são inúmeros São inúmeros obstáculos Assim Desde Eu estou Graças a Deus Por ter essa aparência E fazer humor Isso facilita Isso facilita Mas Falando do real Hoje Como está a nossa situação No nosso humor Está muito complicado Financeiramente A economia Não está muito legal Muitas casas Da periferia Se reduziu Bastante Então a gente tem Uns quatro ou cinco nichos Que é na Beira Mar E na Praça do Futuro E Então os desafios São inúmeros São inúmeros Ok Vamos passar agora Aqui no sorteio Está na hora Para sim Já Sorteio É sorteio Rapaz Eu quero Eu quero Eu quero dar sorte Para o vencedor Hoje aqui Ou vencedor Para trazer aí Essa urna E a urna Não é a urna Da SBC não Está aqui O jovem rapaz Que a gente falou Tanto no começo do programa Vamos rapaz Só o seu quadro O último número do telefone Está certo Está bom Está ótimo Pois é Cumprindo a nossa missão Aqui Por dois meses Com essa promoção Eu estou achando Que vai ganhar É aquele Ou pode ser aquela também Aquela Pode ser aquela Geralmente Geralmente O Gil As pessoas Chamam uma criança Para Para fazer sorteio Por causa da pureza Da criança Da genuidade Ele vem Não olha Não vai aqui Com malícia nenhuma Então Você é criança? Sou rapaz Sou uma eterna criança Eterna criança? Sou Mas está grandinho Eu vou pelo tamanho Não vai chamar aquela criança Ali não Não é? Vamos pela Pela medida Aqui Dos centímetros Vem cá Raidá Por que rapaz? Que estamos dizendo Isso com o rapaz? Não rapaz É o nosso amigo aqui Vai ler Não é ir Vamos lá Vamos lá Raidá Você estava com saudade De mim Se aproxime Se aproxime Agora você tem que mexer Tem que mexer Meter a mão Mete a mão Mexe Mexe Mete a mão O rapaz Voltou para o programa Mais bonito Não foi Mexe Tira lá de baixo Lá do meio Você não pode olhar Rocha meu culpado Rocha menina Acunha Eu acho que vai ganhar É aquele Não pode ser aquela também Opa Pronto Tirou foi dois É só um Porque o bicho é com três Quase um metro O nome A família A minha A pessoa É da família Dom Pedro I O nome é grande Por favor Pode levar Para mim Por favor Pronto Nós já temos O ganhador Aqui da TV É homem É homem Vamos lá Vamos lá Olha aí Vamos criar a expectativa Vamos lá Vamos criar a expectativa Atenção senhoras e senhores Você que está em casa Na expectativa De ganhar um televisor Quantos polegadas? 42 polegadas 42 polegadas Full HD Full HD Prepare-se Arregala o zói Os bugai o zói Enche o peito de emoção Porque meu compadre ali Vai anunciar agora O vencedor é Júnior de Maranguape É o Júnior lá de Maranguape Ele é do Parque São João Do Maranguape Ele pediu aqui A reprise Do programa Com o prefeito Naumi Amorim Aqui de Calcaia Gostou do programa Do Amorim E é o Júnior de Maranguape Eu vou dar aqui Os quatro números O final aqui O final do telefone dele Final 5592 É o finalzinho 5592 É o final do telefone Acabou Se você é o Júnior O Júnior de Maranguape É Júnior Para todo mundo duvidar Ele está mostrando aí Eu não vou botar o número Do celular não Aqui Vou mostrar aí Carregada Vou ligar aí Pedindo casamento Querendo assistir Atecipada A TV antecipada Querendo assistir na casa do rapaz Júnior aí do Parque São João Do Maranguape Que pediu o programa A reprise do programa Com o Naomi Prefeito da UMI E que tem Como o celular E os últimos Quatro dígitos 5592 Você vai estar com a gente aqui A gente vai Entrar em contato com você Para que você possa Vim receber a sua TV A sua TV De 42 polegadas Full HD Para assistir O programa do Aurílio Mais bonito Fazer uma selfie Fazer uma selfie E dizer Olha aí Aurílio O que é que eu estou assistindo É fazer uma selfie É só alegria para cima Pessoal Arrocha Nos próximos programas Nós vamos estar aqui Com o nosso ganhador Entregando a sua TV Ok E dê sorte Viu Márcio Me convida aí Para assistir a tua televisão nova E tomar um cafezinho Com tapioca É isso aí Dê sorte Rapaz Deu sorte Tirou o seu tempo Do programa Oh rapaz Como é que pode Infelizmente o tempo acabou Meu irmão Muito obrigado Por ter vindo Sucesso para você Eu espero ver você aí Embalando aí No mundo e tudo Na internet Vamos usar a internet aí Que é bom demais Posso tomar um chazinho É só alegria Continua Tomando chazinho Aqui não tem diabetes Contato 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 7 e 4 Falar com digizão É isso aí pessoal Gostaria de agradecer O carinho da sua audiência Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Possa abençoar a sua vida E que você possa ter Uma noite muito especial Durma bem Sonho com zento Não sabe o que é sorrir Tem que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol Do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E me achar o nada Pois tem de seu carinho Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão